Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de qualquer espécie então para você que está em casa, nos assistindo, quer aprender como cultivar orquídeas ter brotações como essa, enraizamento forte como esse e também ter muitas florações nas suas orquídeas é só você clicar em inscrever-se, ativar os sininhos e as notificações que você vai aprender como cultivar orquídeas de uma maneira muito simples, fácil e prática sem complicação nenhuma e no nosso vídeo de hoje você vai aprender como recuperar uma orquídea comprada no supermercado ou na floricultura todos nós sabemos que orquídeas de mercado e floricultura são orquídeas muito sensíveis e para você que tem orquídeas compradas no mercado ou na floricultura estão assim, com folhas molinhas, iguais a essa com manchas amarelas, olha só e também com folhas amarelas já para cair igual a essa praticamente podre as folhas hoje você vai aprender como tratar essas orquídeas acabar com os seus fungos, com as suas bactérias, com as suas doenças e você também vai aprender como enraizar ela e fazer ela soltar novas brotações de floração e também de folha e mudinhas então fiquem até o final do vídeo, por gentileza deixa o seu like, se você não for inscrito clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também tudo isso usando apenas esses dois ingredientes que estão aqui na minha mão o primeiro é a água oxigenada volume 10 que nós vamos utilizar para tratar os fungos e as bactérias da nossa orquídea e esse comprimidinho aqui que está na minha mão que é o grande segredo aí para você que quer aprender como recuperar as suas orquídeas e deixar elas fortes, bonitas e com muita saúde então, sem mais delongas, deixe o seu like, clique em inscrever-se e bora para o nosso vídeo primeiro passo que vocês devem observar aqui as folhas estão moles, porém a nossa orquídea está com a floração ativa ainda sempre que uma orquídea solta uma floração e fica ativa igual a essa ela precisa suprir bastante nutrientes para poder manter essa floração ativa e como essa orquídea aqui está doente, desidratada e com as folhas mole nós vamos fazer a retirada dessa arte floral a partir do momento que a gente faz a retirada dessa arte floral ela vai ficar com os nutrientes mais para ela para poder suprir as folhas e as brotações e o enraizamento novo Antônio, é judiação retirar essa arte floral? é judiação, mas se você não quer perder a sua planta você tem que retirar, então é melhor você perder a flor agora do que perder a planta e depois nunca mais ter uma floração igual a essa então vamos lá, você vai pegar aí uma tesoura esterilizada no álcool ou no fogo para nós podermos fazer a retirada e depois também vamos precisar da nossa canela em pó a canela em pó pessoal, nós utilizamos elas para fazer a cicatrização e evitar que pegue fungos e bactérias no corte onde vai ser feito aqui na nossa orquídea pronto, já posicionei a câmera aqui para nós podermos fazer a retirada e vocês terem uma visão melhor aí pelo ângulo olha só, é só você cortar lá embaixo porque se você cortar aqui em cima é perigoso ela soltar outra arte floral aqui na gema essa marcaçãozinha aqui pessoal é a gema daqui pode sair uma nova arte floral na sua orquídea então é só você vir aqui embaixo lá no pezinho e fazer a retirada pronto, já retirei a arte floral agora nós vamos selar essa ferida Antônio, posso passar a canela em pó aqui não tem necessidade pessoal essa arte floral se você quiser descartar ela você pode descartar caso contrário você pode pegar um copinho com água morna ou até mesmo água quente e colocar essa orquídea aí que ela vai ficar cerca de mais ou menos 7 a 10 dias assim bem bonitinha e sadia para você ficar admirando agora que nós fizemos o corte aqui você vai pegar a sua canela em pó tá e vai vir lá no talinho tá vendo deixa eu só puxar aí lá no talinho pessoal e vamos colocar a nossa canela em pó pronto deixa eu só colocar mais olha lá para vocês verem lá na pontinha foi colocado já a canela em pó aqui a nossa orquídea agora vai poder se recuperar um pouco mais rápido tá porque ela não vai ter aquela necessidade de sugar tantos nutrientes para poder suprir a sua floração esse é o primeiro passo o segundo você vai vir aqui ó na folha amarela tá da sua orquídea vai retirar folhas amarelas em orquídeas o que que pode ser pessoal se as folhas amarelas das suas orquídeas estiverem amarelando de baixo para cima e a sua orquídea já for uma orquídea adulta é normal tá é um procedimento que as orquídeas e plotas fazem descartam as folhas velhas para poder nascer folhas novas olhem só então sempre que for de baixo para cima e a sua orquídea for adulta é normal agora se ela não for adulta for um brotinho novo você tem que ver se é se tem essas manchas ó se tiver essas manchas é doença agora se a sua orquídea está amarelando as folhas de cima para baixo aí é certeza que é doença porque as folhas de cima para baixo são as folhas novas então não tem como ela descartar as folhas novas então se atentem a esses dois detalhes feito isso olhem só essa folha aqui ó podem reparar que está bem danificada ó bastante mancha tá bem molinha e eu também vou fazer essa retirada Antônio por quê? porque é uma folha muito grande tá está sugando muito nutriente e está com bastante fungos eu vou retirar essa folha para a gente poder começar o nosso tratamento ó venho bem aqui pronto retirei tá agora vou passar canela em pó de novo é fundamental que todos os cortes que você fizer na sua orquídea ou na sua planta você passe a canela em pó ó como que você pode passar na folha cortada junta assim ó tá nas duas mãos só vem aqui ó e esfrega que automaticamente ela já vai grudar ó lá na folha podem observar aí ó deixa eu só focar aqui sem sol né sem sombra ó vai ficar assim pessoal com a canela em pó bem colocada olha lá aqui já está pronto tá o nosso tratamento agora nós vamos para a segunda parte que é que vocês devem se atentar aí nas suas orquídeas o segundo detalhe pessoal que vocês devem se atentar para você poder recuperar a sua orquídea o substrato dela ó deixa eu retirar aqui essas duas trouxinhas de adubação né e olhem só está faltando bastante substrato aqui em cima dessa orquídea podem reparar que o substrato dela ó está faltando e isso interfere também e prejudica a nossa orquídea então o que que vai ser feito aqui agora nós vamos cobrir tá com o substrato toda essa parte aqui de cima e qual que é o substrato que eu vou usar aqui esse é um dos substratos que mais me dá resultado aqui nas minhas orquídeas aqui tem casca de pinos casca de arroz carbonizada carvão pedra brita de construção e perlita tá pessoal a perlita ela não deixa que o substrato das suas orquídeas fique muito úmido e isso vai prejudicar as raízes dela tá se ela ficar com muita umidade então agora nós vamos colocar o substrato aqui para vocês poderem ver ó vou colocar aqui embaixo pessoal para mim poder levantar aqui ó vamos vir aqui com o substrato ó tá vamos completar ao redor aqui ó coloquei uma mãozada aqui nós vamos completar todo o vaso tá pessoal para que? para as raízes dela ficarem por debaixo do substrato isso vai fazer com que ela segure uma umidade boa tá ó vamos completar bem para vocês terem uma noção de como que faz aí para recuperar se vocês repararem ó tem uma mudinha aqui essa mudinha pessoal eu não vou retirar ela tá eu só vou completar o substrato ao redor feito isso nós vamos para o nosso tratamento usando a água oxigenada e também o nosso comprimidinho milagroso pronto aqui já está pronto tá deixa eu só completar aqui ó ó para vocês verem melhor como que ficou tá aqui já está pronto esse é o segundo passo que vocês devem fazer aí nas suas orquídeas eu vou colocar mais um pouquinho aqui atrás ó aí ó aqui está perfeito pessoal agora é só a gente fazer a aplicação da água oxigenada tá para poder matar todos os fungos e bactérias e também lembrando que a água oxigenada vai estimular o enraizamento nas suas orquídeas mas tem que ser apenas a água oxigenada volume 10 e você pode aplicar em qualquer horário de tarde de manhã à noite no sol sem problema nenhum tá pessoal olhem só como que ficou tá a nossa orquídea já foi podado as folhas a haste floral que estava interferindo no desenvolvimento dela completamos o substrato para poder dar mais nutrientes para ela e agora nós vamos combater os fungos e essas bactérias que tem nela tá para poder fortalecer as folhas e deixar as folhas durinhas para ela poder soltar novas folhas e também soltar novas florações e enraizamento vou pegar aqui as duas trouxinhas de adubo para você que sempre me pergunta esse adubo se chama osmocote e ele é apropriado para orquídeas a numeração dele é o 15912 e vocês encontram em viveiros e floriculturas aí da sua cidade caso você não encontre é só você entrar na internet que hoje em dia na internet nós encontramos de tudo vou colocar eles aqui tá na borda ele é de liberação lenta pessoal e dura cerca de 4 a 5 meses nas nossas orquídeas vamos lá vamos pegar aí 1 litro de água limpa tá vamos pegar a nossa água oxigenada volume 10 e você também vai precisar de uma colher de sopa dessas grandes para poder fazer a medida para cada 1 litro de água você pode colocar 2 colheres de sopa cheia de água oxigenada volume 10 olhem só já estou com tudo pronto aqui agora eu vou tirar a medida da água oxigenada aproveitando pessoal deixa aqui nos comentários por gentileza por favor qual o estado e a cidade que você está nos assistindo temos muitas pessoas comentando de são paulo rio de janeiro santa catarina goiás amazonas amapá baía salvador rio grande do sul rio grande do norte e entre outros e até mesmo de outros países espanha portugal china argentina estados unidos e muitos outros países deixa aqui que eu respondo todo mundo e para mim é um prazer imenso poder interagir com vocês colocamos as duas colheres de sopa cheia vamos misturar agora um pouquinho essa água e vamos colocar no nosso borrifador olhem só pode colocar aí em qualquer borrifador que você tenha manual de costa o importante é que seja um borrifador olhem só já coloquei no meu borrifador agora nós vamos para a aplicação você vai aplicar por todas as folhas tá das suas orquídeas por cima por debaixo não tem problema nenhum no caule no substrato pode aplicar com abundância ó vamos virar aqui agora tá a nossa orquídea para poder pegar ela 100% ó até nessas madeirinhas do cachepô eu aplico sem problema nenhum feito essa aplicação pessoal você vai aguardar aí cerca de mais ou menos 7 dias para você realmente fazer outra aplicação igual a essa com a água oxigenada volume 10 então você pode aplicar aí com abundância nas folhas e pelo caule e também pelo enraizamento da sua planta pode aplicar 100% tá olhem só como que ela vai ficar toda molhada com a água oxigenada vai ajudar no enraizamento vai matar fungos e bactérias ajudando ela a se recuperar mais forte então agora que nós já fizemos esse tratamento nela nós vamos utilizar agora o nosso comprimido que vai estimular novo enraizamento e novas brotações nela fortalecendo as suas folhas e deixando ela 100% sadia pessoal esse comprimido que está na minha mão se chama vitamina B1 tá pra quem não sabe a vitamina B1 tem o poder de enraizar orquídeas e plantas tá pra nós seres humanos é a mesma que nós compramos em farmácia é só você ir na farmácia e pedir a vitamina B1 que é a mesma tiamina apenas um comprimidinho desse vai ajudar e recuperar a sua orquídea que está numa situação igual a essa que está sendo mostrada no vídeo então você vai pegar um comprimidinho desse vai colocar dentro de um litro de água limpa e vai esperar ele dissolver quando ele dissolver 100% nessa água nós vamos fazer a aplicação olha só comprimido já dissolveu na água a água não muda de cor até porque é só um comprimido pessoal então não fica uma concentração forte assim que o seu comprimido dissolver você vai vir aqui no substrato das suas orquídeas e vai fazer a aplicação no caso da sua orquídea que você está querendo fazer o tratamento igual a essa que foi mostrada no vídeo que é comprada em viveiros e floriculturas você pode aplicar esse um litro inteiro em apenas essa orquídea você vai aplicar esperar alguns minutinhos para ela poder absorver e depois você vai vir aqui de novo e vai terminar de fazer a aplicação com o restinho da água com o nosso comprimido de vitamina B1 olha só já foi tudo agora o que eu faço Antônio o próximo passo o próximo passo é só você pegar a sua orquídea e colocar ela no lugar que ela já estava ela estava aqui nesse preguinho então eu vou colocar ela novamente e pronto aqui ela está com uma meia sombra porque é coberto com sombrite e é só você aguardar sete dias para fazer a segunda aplicação você pode aguardar sete dias ou até mesmo dez mas no via das dúvidas façam aí uma vez por semana que eu garanto que você vai recuperar a sua orquídea e ela vai soltar enraizamento novos porque você retirou a arte floral e a folha que consumia muitos nutrientes e tratou essa orquídea e colocou mais substrato então daqui para frente ela vai se desenvolver e vai ter um excelente resultado esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal muito obrigado a todos que fazem parte aqui do nosso canal que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família gostaria de agradecer a todos que comentam que compartilham e que curte os nossos vídeos fiquem com Deus tenham um ótimo final de semana e também um ótimo começo de semana que Deus guarde e proteja todos da sua família e também você fiquem com Deus e tenham todos um ótimo dia um ótimo dia